Humor, amor e muito mais. Amado presidente Haddad, é preciso que nesse momento você esteja na presidência, porque o destino fez com que você fosse a pessoa para esse papel. Porque você é um sujeito carinhoso, você é culto, você é bonito, você é honesto, você é aberto, você é músico, você é tudo, você toca guitarra. Mas nesse momento, os brasileiros todos, ainda não se caiu a ficha de muita gente no Brasil, inclusive dos que se dizem neutros. Eu estou aqui, estava ensaiando O Rei da Vena, que vamos levar para Porto Alegre, ao mesmo tempo que estou fazendo Roda Viva. Duas peças que traduziram exatamente aquele momento daquela rebelião maravilhosa, que foi em 68, mas que foi sufocada por um ato militar, o AI-5, que trouxe tortura, tudo. Tudo isso que é programa desse candidato, do teu adversário, que não se encontra com você nem para conversar, porque o objetivo deles é, chegando no poder, destruir. Não é uma democracia, não é um lugar que ele vai chegar no poder e vai dialogar com a esquerda. Eles estão prometendo destruir. Isso significa que, mais que nunca, você está caminhando muito certo no sentido de chamar para uma frente ampla de defesa da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, do meio ambiente, de tudo. Você está chamando para a vida, você está chamando. E seu governo, consequentemente, poderá ser um governo de coalizão, inclusive para enfrentar essa onda, para atravessar essa onda fascista, que domina o mundo todo e que foi muito bem planejada para ser uma praga no Brasil, por Steve Bannon, por aquele sujeito, aquele Olavo, que só diz a palavra porra, porra, que se diz filósofo, não é filósofo, e que, querendo desmoralizar, desrespeitar o Caetano Veloso. Caetano Veloso, ele, perto do Caetano Veloso, ele é só um bicho furioso, inconsciente, burro, toda hora dizendo porra, 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 a única coisa que ele sabe dizer, e fala enrolado, não se entende, picos o que ele fala, e chama dizendo que Caetano é inteligente. Ora, Caetano escreveu um texto maravilhoso, ele tem sido o tempo todo um tremendo, ele tem sido praticamente, hoje, ele é um dos grandes líderes artistas políticos que o Brasil tem. E ele escreveu um texto sobre esse tal cara, ele falou sobre Heidegger. Eu acho que nem tem a ver com Heidegger, porque esse cara não é filósofo. Esse cara é uma cabeça feita pelo Steve Bannon, que lançou essa campanha de ser feita toda subterrânea pelo WhatsApp, para, de repente, aparecer gente que jamais se tinha visto emergir. Enfim, é uma onda fascista que esse Steve Bannon está trabalhando no mundo inteiro, no mundo inteiro. E Caetano escreveu, depois de ler os mandamentos, não sei quantos mandamentos, desse tal dito filósofo de Araque, desse filósofo do porra, 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 em que se diz coisas absurdas. Se diz exatamente em destruir e matar, matar as pessoas, matar, matar. Quer dizer, e Caetano, desesperados, nós temos que conclamar as pessoas a se juntar. E eu estou totalmente com você, Caetano, tanto quanto nós estivemos juntos no tempo da Tropicália Antropófaga, em 68, em 67, desde aquele momento. E você, nesse momento, é uma luz muito forte, que pode unir muita gente, inclusive os indecisos. Não é possível indecisão numa cena dessa. Nós estamos fazendo o Rei da Vela. De repente, tem um intelectual, o Pinote, que ele diz assim, eu, o Abelado I, pergunta, qual a posição política do amigo nesses agitados dias de debate social? Ele diz, eu tenho uma posição neutra, não me meto, neutralidade radical. Aí o Abelado I, que é de direita, diz, então o senhor é um extremista de centro? Ciro, esses extremistas de centro, tem que tomar uma posição. Ciro Gomes, não tem essa coisa de fazer apoio crítico nessa hora. O seu irmão também, não precisa ficar com essa briguinha. É o momento do PDT, o grande partido criado por Darcy Ribeiro e Brizola, esteja unido nessa luta, porque esse momento é mais forte do que direta já. É um momento crucial, um movimento que interessa o mundo inteiro. Aquele não, o Bolsonaro, é considerado no mundo o maior fascista do mundo, nesse momento, a voz mais fascista do mundo. E se pode dizer, desde que se ouviu tudo dele falar, do Ministério do Meio Ambiente, junto com o agronegócio e com a FUNAI, quer dizer, o extermínio da Amazônia, o extermínio dos índios, o extermínio dos artistas, da arte, quer dizer, o império do terror. Os terrores e misérias do terceiro Reich, no Brasil, nazismo. Para isso, eu acho que nós devemos... O Caetano, que inclusive foi muito desrespeitado, eu não gosto dessa palavra respeito. Esse ignorante não sabe o valor que tem esse poeta, a obra desse poeta, e de todos os poetas, e de todos os artistas, não tem ouvidos para isso. O cara é tapado, é ressentido. Esse movimento de inveja geral, que sopra esse fascismo em todo o mundo, é o medo da liberdade, é o avanço que houve nas conquistas sociais, é o avanço que houve nos direitos humanos, é o avanço que houve na diversidade sexual, é o avanço que houve nos grandes líderes indígenas, como Davi Kopenawa, como Krenak, como Krenak. Enfim, o Brasil estava vivendo um momento que poderia... Começou a ser gerado esse momento fascista absolutamente, exatamente no momento da vitória da Dilma, quando não legitimaram o governo da Dilma, criaram aquelas pautas bombas, impediram ela de governar e fizeram impeachment. Quando foi feito esse impeachment, desse momento até agora, e no impeachment, esse cara que quer ser eleito presidente fez um louvor à Ustra. Eu fui torturado. Eu sei o que é uma ditadura militar, eu sei o que é ter sido torturado, eu fui exilado. Por sorte, eu fui em países que se libertavam da ditadura. do Salazar, Portugal, a grande revolução portuguesa que abrangeu todos nós que falamos português, português crioulo, Moçambique, onde eu filmei, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, enfim, todo aquele lugar na Ásia. Como é que se chama na Ásia? Bom, foi uma revolução planetária em língua portuguesa que poucas pessoas conhecem. Nós vamos lançar um livro sobre isso até, porque é muito importante conhecer essa revolução feita com a nossa língua, porque nesse momento, é um momento que está acontecendo uma coisa tão maravilhosa, porque, por exemplo, eu fui ao comício do Haddad, seu comício Haddad, eu falei ali na Sirlândia para uma multidão. Era naquele mesmo lugar que depois de 64 eu vi o povo todo cantando no Carnaval de 65. Tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora, quero voltar a sambar. Nesse mesmo lugar, no dia do começo do Haddad, que era o dia seguinte do Pacto da Primavera Cultural Brasileira, feito pelas mulheres brasileiras que saíram à rua, saíram no Brasil inteiro, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Teve um movimento assim extraordinário, e por incrível que pareça, esse movimento foi captado como favorável pelo fascista brasileiro, pelo fascista carioca, ou paulista, sei lá. por esse fascista bruto, 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 boçal. Enfim, nesse momento é preciso impedir, porque já tem a SS. Depois de 2016 e agora chegando às eleições, se formaram vários grupos para lascar o símbolo budista, nazista, com faca nas costas de uma garota, de uma igreja. E todos os ataques e tiros que têm havido, de mortes, assassinatos, já existe uma SS no Brasil. Nós já estamos vivendo isso. Eu queria que a gente organizasse o movimento, mas exatamente com todos, com o pessoal do Sem Terra, com o pessoal do Sem Teto, com os artistas, com os professores, com os artistas de todas as áreas, artes plásticas, cinema, teatro, música, e que nós fizéssemos assim, lembra da passeata de 100 mil, Caetano Veloso, lembra? Que estamos nós, eu, você, Renato Borg, Itranange, Gil, e 100 mil pessoas, Freira, Clero, povo, enfim, 100 mil pessoas protestando com a ditadura e veio mais cinco, que nos ferrou. Não podemos fazer com que esse ano termine com esse governo que vai ser como terminar com a E5. A história não pode se repetir agora. Agora, e nós que temos poder diante da vida, porque nós saudamos a vida, nós não queremos destruir esses inimigos nossos. Se eles perderem, nós seremos, eles vão constituir um partido que é o partido da oposição, sei lá, então se discute. Mas eles não vêm assim, eles vêm exterminar, eles querem exterminar os partidos, eles querem exterminar as pessoas. É muito grave. Não é uma coisa para ficar assim, se dando a esses luxos da neutralidade. É uma coisa que nós temos que chamar, nós que temos, inclusive os artistas, que têm poder de conclamação, de todas as áreas, e as pessoas, nós devemos chamar para um grande movimento. Eu vou fazer agora o Rei da Vela em Porto Alegre, até o dia, domingo que vem, e até o dia 21. Eu acho que na semana, logo no começo da semana, a gente devia fazer uma grande manifestação no Brasil inteiro, mas talvez concentrar em São Paulo. Talvez concentrar em São Paulo. Em São Paulo, porque São Paulo é a capital do capital, afinal, e é o lugar onde os candidatos democratas são menos votados. É o lugar, enfim, do capital do capital. Então nós temos que estar no capital do capital para o capitalismo, jogar o ismo fora. O Brasil precisa de uma perestroika e todos os ismos de machos e fêmeas, todos temos cu e todos somos iguais. Nós todos podemos nos juntar e fazer uma manifestação para impedir esse muro, esse wall que está sendo construído agora e que, se não houver nada, se não houver um grande movimento de massa, nós vamos ser esmagados. E porque é a lógica do fascismo, é esmagar o adversário. A pessoa que não consegue ter a liberdade que essas gerações, desde a Constituição de 1988, ganharam, essa libertação sexual, sobretudo, há uma inveja enorme dessa liberdade. A liberdade, a sanção social das pessoas que o governo Lula promoveu que vão para os aeroportos, que vão para os lugares, enfim, as universidades, tudo isso que cresceu, isso provocou uma inveja imensa naqueles que ficam defendendo um conceito feudal de Deus, pátria, família, propriedade. Eu faço o papel de Dona Poloca, de uma velha racionária, que diz, eu defendo o meu ponto de vista de família, tradição e propriedade intransigentemente. Existe isso. Mas isso é uma piada, isso é uma coisa que não tem força para a vida, tem força para a morte. Para a morte tem, para matar tem, para prender tem, para acabar com tudo tem. E esse país não foi destinado, esse país tem uma cultura extraordinária, tem um povo místico, mestiçado, muito forte, e nós estamos vivendo um momento de cosmopolítica. Nós estamos defendendo a terra, que é uma coisa que eu piso agora, nesse momento, e que é o lugar que atrai o nosso corpo. Nós somos terráqueos e, ao mesmo tempo, abre o nosso corpo para as coisas concretas, como é o sol, como é o céu, como é a vegetação, como é a vida, enfim. A vida, esse movimento seria um movimento pela vida e pela primavera que existe, porque a primavera existe, senão não existiria o rei da velha em cartaz, senão não existiria o carnaval de rua, de São Paulo, por exemplo, não digo nem dos outros lugares que já existem, senão não existiria essa manifestação maravilhosa das mulheres. O Brasil está à véspera de uma primavera cultural que pode levar o governo Haddad a formar um governo de coalizão que vai ser exatamente uma barreira com muita gente capaz de dialogar depois com esses que perderam a eleição. Eu não quero que essas pessoas morram, eu não quero destruir esses partidos, que eles fiquem, mas que eles debatam com a gente, que eles conversem com a gente, que eles troquem democraticamente. Eu, de vocação, sou anarquista. O ator é um anarquista coroado, como diz o ator, mas nesse momento eu estou de lado da democracia e conclamo todas as pessoas que têm amor a si mesmo, que têm amor aos outros, que têm amor à liberdade, que têm amor ao Brasil, que têm amor à cultura brasileira, que sabem reconhecer seus valores como Caetano Veloso que foi detratado por um imbecil. nós não podemos mais deixar acontecer isso, senão vai acontecer como na Alemanha. Não vai. O Brasil é Brasil, o Brasil tem força para reagir, para dar uma virada. Olha aqui, estou com a camisa de Mangueira, da escola de samba de Mangueira, da escola de samba de Mangueira. Mangueira é a própria democracia brasileira, como muitas outras coisas são. Então, mais uma vez, vamos nos encontrar talvez logo no começo da semana das eleições, na terça-feira ou na quarta-feira. Eu, por exemplo, estou disposto. Eu acho que também se o Caetano estiver e nós podemos juntar muita gente. Tem muita gente aqui. Só no teatro tem quase 60 pessoas. Mas, enfim, fora o público do teatro. a gente vai sair para a rua, a gente vai fazer o movimento, a gente não vai precisar de fazer WhatsApp para as pessoas, para doutrinar as pessoas. Nós temos que levar a primavera para a rua e mostrar a vitalidade dela. O poder que tem a primavera, o poder que tem a vida. A primavera é o renascimento. o poder do renascimento do Brasil. O Brasil é uma delícia. O Brasil não pode ficar sendo vítima de recalcados, de pessoas que odeiam, de pessoas que não sabem gostar, de pessoas frustradas, ressentidas. O Brasil com Z, com Y, como já falava, é o Brasil internacional, é o mundo. Para o mundo é importantíssimo esse momento. Se o Brasil ceder o fascismo, toda essa onda fascista do mundo vai se regalar. E não, e se o Brasil não ceder, vai haver uma primavera no mundo todo, mundial. Vai contagiar, porque a nossa cultura é contagiante. A primavera é quando ninguém mais espera. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. Beijos. Amor. Inveja, sai. Show. Merda! Merda! Merda!